Fala pessoal, hoje eu vou falar aqui um pouco sobre o Grobo Prey e um pouquinho sobre a plataforma. Eu acho assim que a ideia de ter o streaming não é uma ideia original da Grobo, todo mundo sabe que a Grobo se inspirou muito na Netflix e em outros serviços, mas eu acho que a Netflix tem muito disso que a Grobo Prey também tem, de adquirir séries de sucessos, mas a Netflix tem algo que a Grobo ainda não sacou, que é não somente a Netflix como Amazon, etc, eles colocam conteúdo produzido por eles, e a Grobo tem um arquivo imenso, eu acho que a Grobo tem as melhores novelas que a gente tem aí na TV brasileira, a maioria são da Grobo, a Grobo tem programas que se tornaram históricos, e a gente vê que ela investe tão pouco no arquivo dela, Então no vídeo de hoje eu vim aqui trazer algumas novelas, alguns programas que na minha opinião deveria estar no Grobo Prey, porque são programas muito pedidos, não somente eu peço, mas a galera pede bastante, e a Grobo simplesmente vira as costas. Então né Grobo, agora que você não está sabendo, tem um vídeo no canal que a Grobo vai colocar algumas novelas clássicas, como Vamp, Vereda, Turbical, etc, Laço de Família, no catálogo, e cada duas semanas eles vão colocar uma nova novela, porque a gente também sabe que para pegar essas novelas eles precisam digitalizar, e isso aí leva um trabalho muito grande, mas como eles estão de quarentena, não tem muita coisa o que fazer, então né Grobo, quem sabe você não volta com esses programas, e com essas novelas, que a galera enche o seu saco aí. O primeiro da lista não seria a outra, a não ser a TV Grobinho, né gente, bora combinar que a TV Grobinho dificilmente vai voltar ultimamente, eu duvido bastante, mas a Grobo poderia reaproveitar os programas antigos, a gente sabe que tem a fase do Babu Luar, que era a novelinha lá da Angélica, que tinha um programa junto, né, eram os dois programas juntos, um no outro, por que não botar, né, Babu Luar é uma novela se você parar para pensar. Então Grobo, fica a dica aí, bota a TV Grobinho, ou bota os programas antigos lá com a Giovana, que tá tudo ok, tá, vamos para o próximo programa. TV Colosso é outro programa infantil que eu acho que deveria estar no catálogo da Grobo Prey, né, é um programa clássico, na minha opinião, o melhor programa infantil da Grobo, isso mesmo, né, melhor até que a Xuxa, eu acho que foi muito, não parece ser, é espantoso você olhar para esse programa e pensar que ele foi produzido pela Grobo, pois é, né, muito, muito bem feito, né. E para encerrar, eu quero que a Grobo volte com o sítio de 2001, porque o sítio de 77 já tá no catálogo do Grobo Prey, algumas temporadas, deveria colocar todas, mas tá a maioria das temporadas, as temporadas mais icônicas do sítio antigo tá lá no Grobo Prey, mas eu quero que volte também o sítio de 2001, que é o sítio mais mordeninho, mais morderno, assim, né. E para encerrar, eu vou trazer aqui um outro programa que eu acho que deveria estar no Grobo Prey. Bambuluá era uma novela, gente, embora passava desenho também, né, era o nome de uma faixa de programação, mas era uma novela, né, foi feito para ser uma novela, só que tinha TV Grobinho exibido ali no meio, mas era uma novela, teve trezentos e tantos capítulos, eu acho que a Grobo deveria voltar, né, colocar a Caça Talentos também, fica aqui em Missouza Rosa, a Angel Mix da Angélica, que a gente sabe que Xuxa, nem botando fé vai estar no Grobo Prey, né, gente. Então fica aqui em Missouza Rosa, a Angel Mix da Angélica, também a Flora Encantada, a Caça Talentos, e também, né, o programa que era feito pela Débora Seco, nas manhãs de sábado também, que era bem legalzinho, embora só passava desenho também. Não deixa de não ser uma opção, já que a gente sabe que a Xuxa, que é o grande nome da emissora no sentido de programação infantil, que quando tiver na Record, não vai pintar. Agora vamos dar uma olhadinha em alguns programas de humor, esse aquele tal de entretenimento que poderia voltar, dá uma olhadinha aí. O que me irrita no Grobo Prey é que eles colocam os Trapalhões, colocam o sítio, colocam a Escolinha, mas não colocam todas as temporadas, eles colocam temporadas específicas, temporadas mais lembradas. Eu acho que eles deveriam resgatar todo o arquivo dos Trapalhões, todo o arquivo da Escolinha, todo o arquivo da TV Pirata, todo o arquivo de qualquer programa da emissora. Eu acho que não deve ser por temporada. Eles podem colocar lá os Trapalhões, todos os programas de 89, todos os programas... Aí tudo bem, mas colocar os de 89, aí já pula pra 86, aí já pula pra 77. Pelo amor de Deus, coloca tudo em ordem cronológica, por favor. Você sabe como fazer isso, tá? Fica aqui minha reclamação. O Boninho já confirmou que os programas do Big Brother, os antigos, vão estar lá no Grobo Prey. Eu acho uma ótima ideia voltar com o Big Brother, não somente com o Big Brother, mas também com vários outros reality shows, se o meu passarinho deixar eu falar aqui. Como No Limite, devia voltar. Reality shows poucos lembrados, como Hipertensão, ou então reality shows que não deram muito certo. Eu acho que o Fama da Angélica, que é um programa que revelou o Tiaguinho, eu acho que aquilo deveria estar, sabe, no arquivo da emissora. Mas infelizmente a Grobo peca nisso aí no Grobo Prey, de não trazer. Mas o Big Brother, o Boninho falou que no futuro ele já solicitou e a Grobo vai colocar. Mais pra frente a gente vai ver, né, os Big Brothers antigos, todos os programas no Grobo Prey. Outro programa que pra mim deveria estar urgentemente no Grobo Prey era o Video Show. A gente sabe que o Video Show teve quase 10 mil programas, eu acho que pra digitalizar tudo isso daria muito problema, né. A TV Grobo 1 também é um programa que teve muito programa, então a gente já imagina que todos esses programas, gente, que tiveram muitos episódios, até mesmo o Big Brother mesmo, que teve quase 2 mil episódios, pra digitalizar tudo isso é muita coisa. Eu acho que vocês já imaginam, né, então... Mas fica aqui, né, coloca o Video Show, os programas clássicos do Video Show, seria legal a gente ver os programas da emissora. Vamos lá, gente, também tem as novelas da Grobo. Eu sei que a Grobo agora vai colocar a vereda tropical, a sua família, etc e tal, mas também tem de resgatar outros títulos, como é Viagem, Mulheres de Areia, né. Mulheres de Areia tem no Grobo Prey, mas tem a versão do Vale a Pena Ver De Novo com a imagem fodida, sabe, de 2011, né. Isso também é uma coisa que eles deveriam colocar. Todos os programas com a imagem digitalizada certinho. Barriga de Aluguel, A Próxima Vítima, novelas não tão lembradas do público como Esprendor, O Sabor da Paixão, O Coração de Estudante, O Beijo do Vampiro, até fracassos, né. Bang Bang. Bang Bang, porque assim, gente, na época as pessoas tinham uma visão que Bang Bang, O Beijo do Vampiro era ruim. Será que hoje em dia era ruim? Eu acho que o Grobo Prey poderia ajudar a gente, a gente ter o próprio discernimento, né. Porque eu era criança, eu não era nascido. Eu acho que isso é legal, né, porque até mesmo você que cresceu. Será que hoje em dia você acha a novela tão boa assim? Eu acho que é essencial o Grobo Prey não somente colocar grande sucesso, mas colocar todas as novelas que fizeram sucesso na emissora, fizeram história na emissora. Porque assim, às vezes, é... Por exemplo, minha mãe, minha mãe pensou que o Zaza era um sucesso. O Zaza foi um fracasso de audiência, tá balançando a cabeça agora. Mas a mente dela, se passar hoje, ela assiste, porque é uma novela que ela muito tem carinho. Então o que acontece? Isso vai muito do que você acha. Se O Beijo do Vampiro era ruim, se O Sabor da Paixão era ruim. Isso vai muito do que você acha. Tem gente que gosta de Babilônia, que é uma novela horrível. A regra do jogo. Tem gente que gosta de A Lei do Amor. De Bang Bang. É gosto, gente. Não tem muito o que discutir, sabe? Então é isso aí. O vídeo tá quase acabando, mas... A nossa penúltima coisa que eu quero que a Globo resgate nisso são especiais de fim de ano. Antigamente a Globo fazia muitos especiais bons com o Renato Aragão. Não vou nem quitar a chucha porque... Ó, passarinho, me deixa em nome de Jesus. Antigamente, né? É... Eu faço minha voz até até idade. Antigamente a Globo fazia muitos especiais com o Renato Aragão, com a Xuxa. A Xuxa a gente sabe, né? Que eu não botei a Xuxa nem nos programas infantis, imagina. Quem sabe? Talvez a Xuxa... A Globo até nos surpreenda, né? E coloque a Xuxa. Quem sabe? Mas resgatar esses especiais de fim de ano seria legal. Tem muitos que são até esquecidos, né? Infelizmente. E pra terminar, gente, as séries antigas da Globo e da Furacão, sabe? É... A Justiceira, A Casa das Sete Mulheres. Cadê essas coisas no Globo Prey? Gente, muitas dessas séries já foram mais de uma vez reprisadas no Viva. Eu não entendo a Globo. A Globo tem vários serviços de streaming. Tem o Globo Mais, tem o Globo Sati. Ela sabe que ela não passou na mente dela de acabar com esses... Esses serviços e juntar tudo em uma só plataforma, que no caso seria o Globo Prey? Né? Então é isso aí, meus amores. Listei aí. Programas infantis, séries, especiais de fim de ano, novelas, né? Programas de humor, programas de variedade que poderiam estar no Globo Prey. Se tem algum que eu falei que você concorda, coloca aqui nos comentários. Se tem algum que eu não citei que você acha que deveria estar urgentemente no Globo Prey, seja uma novela, seja um programa, comenta. Eu só sei que a Globo, infelizmente... Meu papagaio, esse papagaio é perturbado. Eu só sei de uma coisa. Meu papagaio não vai calar a boca. E a Globo dificilmente vai colocar algum desses programas, né? Por agora no Globo Prey. Mas quem sabe no futuro? Comenta aí. Ai, meu Deus do céu. Já sei até o programa que vai liderar, que as pessoas querem que volte, né? Ai, ai. Então é isso aí, né? Comenta aí o que você acha, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.